Oi pessoal, vou mostrar aqui três formas de fazer arte usando canetas estabilo. A primeira é a técnica do pontilismo e pra isso é preciso que a gente tenha em mente que pontinhos próximos vão deixando efeito de sombra e pontos separados deixam efeito de luz. E assim a gente consegue fazer volume no desenho. Outra forma é usando um marcador de texto. Eu pintei a parte vermelha e azul com lápis de cor e com o marcador amarelo eu vou completando a ilustração. Onde o amarelo se mistura com o vermelho, surge uma cor laranja bem vibrante e na mistura com o lápis azul aparece um verde bem bonito. E mais uma forma de pintar com estabilo é a aquarelando. Pra essa técnica eu gosto de usar a Point 88 e depois eu passo um pincel úmido aquarelando cada área do desenho. Aqui no meu canal tem o vídeo completo com mais formas de colorir usando estabilo e o link tá aí no comentário fixado. Se inscreve aqui pra acompanhar mais postagens como essa.